Ontem eu te fiz uma pergunta, mudando de assunto. Ontem eu te fiz uma pergunta, se você era um pouco nerd. Você falou que era? É, gosto bastante. Fiz uma vez de filme. Eu te fiz essa pergunta pelo seguinte, o que nos motivou? A Mutante Companhia de Teatro estreia hoje no Teatro Pedro Ivo, às 8 da noite, de graça. É free, é só chegar a peça X-Qém. É uma brincadeira, uma paródia com os X-Men, os famosos super-heróis mutantes do cinema, dos quadrinhos, dos desenhos. Inspirados por essa peça, vamos descobrir um pouco mais sobre essa cultura nerd. E o início da matéria, Polito, já é um teste. Minha senhora aí de casa, meu amigo, quero ver se você vai saber que filme é esse. Vou passar um pedacinho do filme no início da matéria, anos 80 total. Polito sabe qual é. Roda aí. De volta para o futuro. Se você pescou a referência e acompanhou as aventuras de McFly pilotando o Delorean viajando no tempo, você tem muitas chances de ser um pouco nerd. Eu sou, com certeza nerd. Desde a década de 90, quando o pessoal discriminava os nerds, assim, ah, o cara é nerd, tal, essas coisas. Não, mas eu sou bem nerd, o trabalho tem, inclusive, computação. Eu sou nerd também, desde quando eu nasci, eu acho. Eu era dos óculos grossos e estudiosa o tempo inteiro. Um pouquinho, um pouquinho. Cara, no fundo, eu acho que é bom todo mundo ter um pouco dessa cultura dentro de si, né? Eu geralmente jogo RPG bastante, também estou fazendo meses de RPG também, então, tipo, é, depois é que eu sou nerd. E os dias atuais, essa cultura segue ainda mais difundida. E um grande culpado de tudo isso é o cinema e as grandes produções de Hollywood. Eu acho que o cinema tem ajudado muito nisso, principalmente a Marvel. com os filmes que saíram agora, quiseram todo mundo curtir esse tipo de coisa, e é só, é mesmo uma questão de tempo. Sim, sim, é verdade, os super-heróis, eles estão em todo lugar, seja cinema, quadrinho, videogame, em todo lugar. O Thanos fez exatamente o que ele disse que ele ia fazer. Ele saiu 50% de todos os criatórios vivos. E quando a cultura nerd invade o palco? A mutante companhia de teatro, um grupo 100% manezinho, está ensaiando a peça X-Quem, uma brincadeira com os X-Men, os famosos mutantes do mundo do cinema e das histórias em quadrinhos. Música, humor, teatro, super-heróis. Eles estão ensaiando, vamos dar uma olhada. Música, humor, teatro, super-heróis. É isso mesmo, nós fazemos uma paródia desses heróis, dos X-Men, só que a gente inventou os nossos próprios personagens, inventamos a nossa própria história, usando como base os X-Men. A Audrey é atriz e também diretora da peça, comanda os 12 integrantes do elenco, são 8 atores e 4 músicos. Então já deu pra perceber que é teatro musical, uma visão bem-humorada do universo dos super-heróis. A estreia é hoje, então os últimos dias foram de muitas missões e trabalho. Tá, tá, ritmo ragatanga aí, pra correr atrás aí. Apesar de jovens, os integrantes do grupo buscaram inspiração em uma década muito forte, muito conectada com toda essa cultura nerd e pop. Inclusive a gente trabalha também bastante com os anos 80, porque como é uma viagem ao passado, a gente usou bastante referência à cultura dos anos 80. Então tem músicas que remetem aos anos 80, gírias dos anos 80, os próprios vestimentos dos personagens. O Rael interpreta o Asa Negra, um mutante de origem italiana, Dom Morsegoni, detetive e investigador. Mas conta aí, Rael, qual é o teu nível de nerdice? O meu nível de nerdice é aquele que fica no videogame, no computador ali, né? Tive muito esse contato também com HQs, com quadrinhos e tudo mais, mas agora mesmo é mais computador ali, a questão de estar sempre ligado, sempre conectado, que é uma coisa que eu gosto muito, assim. E com todos esses ensaios, já dá pra eleger o mais nerd da companhia? O mais nerd é a Joana, aquela moça ali. Ela é bem nerdzona, bem nerdzona. Joana Brandenburg, 29 anos, manezinha raiz, atriz, cantora, cenógrafa, figurinista, fã de animes, história em quadrinhos, cosplay, videogames. Já entendi, a menina é disparada a mais nerd da turma. A gente guarda aquele estigma do que é nerd, assim, às vezes a gente consome essas coisas da cultura pop, né? E pensa, ah, não, é cultura pop, não é exatamente nerd. Só que hoje em dia, eu costumo dizer que a gente já é uma cultura pop nerd, assim, porque o nerd cresceu de um jeito que agora ele virou pop também, né? Então a gente não consegue, assim, mais se separar muito bem, né? A gente está no Centro Histórico de São José pra conhecer um cara que vive isso diariamente. Ele é bombardeado pela cultura pop, pela cultura nerd, pelos geeks, todos os dias. Felipe! Legal, velho, gostei. O Felipe Nobre tem uma loja especializada em música, livros, história em quadrinhos, artigos de decoração, camisetas, bótons. Que? De graça o pôster do Fofão? Quero ver. Daí vale. Ih, tem muitos nerds nesse espaço. É, inclusive eu, mancha. É, pra gente ter uma ideia aí no Vingadores Ultimato aí, eu fui na pré-estreia meia-noite e meia. E aí é uma loucura minha, o ritual que eu tenho que na pré-estreia ir sozinho, sem filho, sem mulher, pra acompanhar na doideira o filme mesmo. Fã dos Vingadores e um profundo conhecedor de toda essa cultura. Passear por aqui é uma viagem no tempo. Das antigas fitas cassetes, dos bonecos clássicos, aqueles que são peças de colecionador, aos mais modernos. Dá até pra sentir a presença da força, sem guerrear nas estrelas. Só aqui, a Batbull joga charme para o Luigi, o irmão mais novo do Mário. Que Mário? Deixa pra lá. Felipe, qual é o número um do momento? O maior sucesso entre esse público? Quem tá na onda forte é o Strang Fins, cara. O pessoal tá vindo com tudo aí, atrás de souvenir aí do seriado. Principalmente com essa terceira temporada, o pessoal tá vindo com força aí. Nas ruas, na música, na tela do cinema, nas páginas, no palco do teatro ou mesmo girando por aí. Faça o teste. Qual é o seu nível de nerdice? O Manezinho gosta muito. Curte e se identifica com toda essa cultura. Gosta, gosta, gosta bastante. E tá surgindo cada vez mais eventos pra testar isso. Então o pessoal tá consumindo bastante e tem demanda. Com certeza, positiva. A gente se encontra aí, começa a debater o assunto, a falar. Quando vê, tá falando, algo aconteceu no filme. A camiseta que comprou, o HQ, o seriado que vai sair. Tá bem difundido a cultura pop aí no mundo inteiro. Olha só, eu e o Felipe vamos ficando por aqui, protegidos contra qualquer tipo de preconceito. A cultura nerd sobrevive. E aí